A Expansão RS apresenta 15 coisas e o que você deveria saber sobre a felicidade. 1. A vida é curta para ser pequena. Sonhe alto, faça planos grandiosos. E lembre-se, você é a personagem principal da história da sua vida. 2. Tenha amigos, dedique-se a eles. 3. Momentos compartilhados e divididos com outras pessoas são alegrias multiplicadas. 3. Gentileza gera gentileza, já disse o poeta. Frase consagrada, verdadeira e comprovada pela física. Toda ação provoca uma reação na mesma intensidade. 4. Tenha um pet. O dia que você entender que o mundo não é só dos humanos, vai aprender novas formas de convivência, de amizade e de amor. 5. A vida tem muitos sabores. Experimente todos que puder. E não se acanhe em repetir aqueles que você mais gostar. Bom gosto é o seu paladar. 6. As pessoas fazem o ambiente. Seu jeito de ser é capaz de transformar o espaço, o clima, o astral. A sua personalidade está em você e contagia todos ao redor. 7. Sentir-se bem nunca sai de moda. Vista-se confortavelmente. E lembre-se, os olhos que você deve agradar sempre são os seus próprios. 8. Não leve ninguém a mal. Leve para viajar. Conheça novos lugares, outras culturas. Arrisque uma outra língua. Você só conhecerá a si mesmo, conhecendo os outros e outros lugares. 9. Viver experiências traz mais alegria que comprar. Duvida? Compre o disco, mas não deixe de assistir ao show. Será inesquecível. 10. Ter um trabalho é melhor que ter um emprego. O salário não pode ser a sua única motivação. Faça algo em que você acredita. 11. Sucesso é fazer o que gosta. Já dizia Bob Dylan. Sucesso é acordar de manhã, dormir à noite e, nesse espaço de tempo, fazer aquilo que se gosta. 12. Quem faz o que gosta adoece menos. Se o trabalho for prazeroso e você conseguir driblar os problemas com bom humor, sua mente e corpo agradecerão. 13. Sorrir sempre funciona. Para franzir a testa, você utiliza 32 músculos. Para sorrir, apenas 28. Portanto, sorria, nem que seja por uma questão de economia. 14. Crescer não significa deixar de ser criança. Não perca o espírito de aventura, de curiosidade, o prazer de brincar e a capacidade de aprender com tudo e com todos. As crianças é que sabem ser gente grande. 15. A felicidade é um momento. Ela não existe o tempo todo. Ela nada mais é que aquele instante que queremos prolongar um pouco mais. Que dure um pouco mais. Uma página que não queremos virar. Encontros como este. Momentos que queremos viver e ver sempre em expansão. Expansão RS Há 15 anos, a revista de variedades que não para de crescer. Há 15 anos, a revista de variedades que quer comer e ver sempre em tratamento. Amém.